Oi pessoal, tudo bom? Hoje a gente queria gravar um vídeo mais informal A Melissa acabou de entrar em férias escolares, sexta-feira Foi o primeiro dia que ela ficou aqui em casa E a gente queria fazer meio que um balanço de como que foi o primeiro ano da Mel na escolinha Contar pra vocês o que melhorou, o que piorou, o que a gente achou de tudo isso E eu trouxe o Douglas aqui pra dar as impressões dele também, tá? Então vamos lá começar Vamos lá Bom, então vamos lá A Melissa fez esse primeiro ano de escolinha Ela fez o maternal Ela entrou com três aninhos, ela já vai fazer quatro agora em janeiro A adaptação da Mel foi bem tranquila Bem mais tranquila do que eu esperava até, né? A gente fica com um pouco de medo, né? Da criança sofrer Eu acho que o fato do meu trabalho ser mais flexível também Eu trabalho em casa, então qualquer coisa, qualquer emergência eu podia ir lá buscar ela E essa primeira semana ela ficou menos tempo na escola, lembra? Sim, sim Ela entrou, ela começou meio período na escolinha, então ela entrava uma hora e saía às três E foi assim, questão de uma semana ela já estava super adaptada No primeiro dia ela estranhou, ela meio que chorou pra entrar Como que foi pra você o comecinho? Foi tranquilo, eu não ficava preocupado Até por esse fato de você trabalhar em casa Saber que qualquer coisa você podia ir lá buscar Então pra mim foi bem tranquilo Mas você não sentiu assim que Nossa, a gente tá deixando com pessoas estranhas? Não Não sentiu isso? Pra mim foi bem tranquilo mesmo Eu senti um pouco isso Eu lembro que a sensação que eu tinha Que eu tava abandonando ela com pessoas que eu não conhecia E aí tipo, não sabia a procedência, não sabia o que ia acontecer É, teve... e como eu já tava trabalhando por conta também Teve dias que eu consegui levar nessa primeira semana Ah, verdade Aí a Mel chorou bastante na hora de eu deixá-la lá A professora até falou, ó, ela tá chorando mais com você do que com a mãe, né? Mas eu acho que é porque como era a primeira vez que eu tava levando Acho que ela sentiu essa diferença também Mas foi só a primeira semana mesmo Na segunda já tava tranquila A gente tem que agradecer a Deus Porque a Melissa, ela surpreendeu demais a gente Com a questão da adaptação com a escola no geral, assim Ela nunca deu trabalho, assim Pra dizer que vai uns dois dias que ela reclamou de ir pra escola Nem isso Ou foi algum dia que ela tava doentinha, alguma coisa assim Porque a Melissa ama ir pra escolinha Ela nunca reclama Sim, ela gosta dela É, tanto que no início, depois da adaptação Uma parte do castigo dela era não levar pra escola Sim Ela não queria fazer alguma coisa que falava Ah, então a gente não vai te levar pra escolinha Ela ia e fazia na hora Não, não, vou fazer, vou fazer Fazia na hora Porque ela gosta tanto de ir pra escolinha Que pra ela era ruim não ir pra escolinha, né? Sim E isso é uma coisa boa Porque deixou a gente mais tranquilo também Na questão de saber Ela tá sendo bem tratada lá, né? Porque como que ela ia querer estar num lugar Que ela estivesse sendo maltratada Ou que a professora fosse ruim Que os amiguinhos fossem ruins É que a gente sempre quis levar ela Quando ela já estivesse andando bem E falando bem E ela não reclamava de nada Não tinha um problema Ela adorava ir pra escola Então a gente comentava tudo Ia feliz, voltava feliz, né? Então foi uma coisa que deixou a gente bem tranquilo Bom, e quem acompanha a gente no Instagram Já deve saber que a Mel começou a estudar Meio período na escolinha Durante um tempo Pra quem não sabe Eu tenho a minha loja Cromossomo Store Que é uma loja de quadros infantis Inclusive, sigam aí a Cromossomo Store O Douglas esse ano também começou a empresa dele Ele tá trabalhando por conta Então foi aumentando a nossa demanda de trabalho E a gente sentiu necessidade De deixar a Mel mais tempo na escola E o fato da gente ter Essa flexibilidade também de horários Foi sendo mais tranquila a adaptação Porque a gente não colocou ela em período integral logo de cara Ela começou indo uma, duas vezes na semana E depois foi aumentando E isso também foi mais fácil do que eu esperava Eu achava que deixar ela em período integral seria pior E me deixaria mais culpada De deixar ela dia bom É, eu pensei que também ela podia ficar de saco cheio da escola, né Que uma coisa, sei lá, uma tarde Parece que é só a tarde da diversão, né Parece que é só a tarde da diversão Agora ficar o dia inteiro a gente pensou Puts, será que ela vai enjoar da escola por ficar o dia inteiro, né É, vai sentir falta de casa Vai ficar mais carente Mas não, tranquilinha Nunca reclamou de acordar cedo Nunca Os lanchinhos, que nem você falou no vídeo da escola Não são das melhores as opções É, porque eles dão as sugestões de lanchinho Que cada criança vai levar cada dia Tem bolinho, dá no aluno Mas não atrapalhou em nada a alimentação dela Porque ela almoça bem na escola Hoje ela até janta na escola E quando chega em casa A gente dá salada pra ela Muitas vezes ela mesmo pede Ela meio que janta de novo aqui em casa Mas a gente não tem aquela preocupação De fazer uma refeição super completa Porque a gente sabe que ela já jantou comida na escolinha E como ela janta muito cedo E a gente vai jantar de novo aqui em casa Ela acaba comendo uma salada, um leguminho Foi tranquilo Ela não pegou maus hábitos, assim Porque lá na escolinha, que eu saiba Ninguém leva salgadinho Refrigerante, chocolate, essas coisas Chocolate ela até come aqui em casa de vez em quando com a gente Mas refrigerante ela nunca... Tratas especiais, chocolate, né? Sim Bolo, né? Na passo que ela fez, coisa assim Bolo, né? É, a única coisa que influenciou negativamente foi as manhas É verdade A Melissa ficou muito mais manhosa depois que entrou na escola Não sei se é porque viu os amiguinhos fazendo manha Porque ela não tinha tanta manha Aí depois que ela entrou... Como que é as manhas dela? Tipo, ah, eu quero, eu quero Ou então, ah, não sei o que fez isso comigo E fala meio chorando, assim Ela nunca fazia isso antes Começou a reclamar de um pro outro Isso, é verdade Ela fazia alguma coisa Vamos dizer, ela pedia pra tomar um danoninho Aí a Cine falava, não Ela vinha reclamar pra mim Ah, a mamãe não deixou eu tomar um danoninho Não sei o que É, fala, ah, o papai fez isso comigo, né? E tudo nesse jeito manhoso de falar que ela não tinha E foi uma coisa adquirida na escola Então, um ponto negativo que tivemos aí foi, né? As manhas surgiram Não sei se isso ia surgir naturalmente Ah, eu acho que não Porque foi muito rápido A gente sempre tratou ela muito direto e reto Aqui, não tinha esse nhenhenhezinho, sabe? Então ela era, tipo, uma criança que não tinha manha Real E a gente sempre fala que a escolinha é a primeira vida em sociedade da Melissa, né? É a primeira vez que ela teve que lidar com amiguinhos Que lidar com pessoas que ela não conhece Que ela nunca tinha visto na vida Não tem papai e mamãe pra ajudar em nada Ela tem que se virar, né? Apesar que as professoras ainda ajudam ela a comer, a tudo, a ir no banheiro Mas é a primeira vida em sociedade dela, né? É, ela aprendeu também um pouco mais de hierarquia, né? Sim Tanto que teve um caso Que ela... Quando ela ficava meio período, né? Então ela não jantava na escola Né? E tinha umas criancinhas que jantava lá Aí ela... O que que ela fez? Ela queria jantar Ela foi na sala da diretora Sozinha, né? Sozinha, foi lá Pediu a diretora Deixa eu jantar? Foi lá pedir Aí a diretora achou bonito e falou Não, pode jantar lá Aí ela contou pra gente A Melissa tá vindo aqui na minha sala Ela me pediu pra jantar Então ela já entendeu Que é a hierarquia da escola Que a diretora é que manda lá Então ela foi na sala da diretora pedir E isso é bom Porque em todo lugar vai ter hierarquia, né? Quando ela estiver na escola Aprendeu a lidar mais com amiguinhos Porque como ela não tem irmão Não tem primo Ela foi o primeiro convívio real Assim com crianças que ela teve Então, ai, o amiguinho me chamou de tal coisa Ah, você contou pra professora Então ela teve que lidar com essas coisas também É, isso irá E eu sempre falo que é os primos de aluguel, né? Porque eu, assim, a gente foi criado perto de primo, né? A gente tinha bastante primo Toda hora tava, né? Irmão, toda hora tava indo na casa de um, de outro Agora é raro as crianças que tem mais do que dois primos A Melissa não tem um E talvez não vai ter É, só tem primos de terceiro lugar Mas não tem tanto contato, né? Ninguém mora perto, né? Antigamente todo mundo morava perto Era fácil de ir um na casa do outro Isso foi uma coisa muito boa Ela fez muitos amiguinhos Brinca pra caramba Ela sempre conta das crianças, dos amiguinhos O que eles fazem, né? Mesmo quando briga com alguma criança É, acontece Que não dividiu o brinquedo e tudo mais Mas ela aprendeu mais a dividir Toda sexta-feira eles levam um brinquedo na escola Então ela tem que brincar Ela tem que dividir o brinquedo dela Pra poder brincar com o brinquedo do amiguinho também Isso foi bem legal, né? Pra ela conseguir interagir mais com crianças E conforme foi passando o ano E ela foi crescendo Como eu falei Ela entrou com três aninhos Agora ela já vai fazer quatro E cada vez mais eu sinto que ela tem necessidade de brincar E às vezes ela quer brincar com a gente A gente não tem a mesma paciência Que uma criança tem de brincar E ela sente muita falta de ter crianças Então a escola pra ela é um paraíso É uma diversão Porque ela vai brincar E outra coisa importante também Eu senti que a escola fez ela entender também A questão de ter tempo pra tudo, sabe? Porque quando ela chegou na escola E eu pensei Será que ela vai entender Que ela não vai poder ficar no parquinho O tempo inteiro Eu ficava um pouco com medo disso É, e a professora falou Que foi uma dificuldade mesmo inicial Foi, porque a Mel Ela achava que a vida era uma festa, né? Ela fazia que tudo era fácil Ela falou Ah, se tem um parquinho aqui Pra que eu não ficar sentada Sim, ela fazia a atividade rapidinho Eu lembro que a professora falou Na primeira reunião A professora falou Ah, ela faz atividade de qualquer jeito Assim pra poder correr lá pra fora Pra brincar Ela ficava ansiosa Pra hora de brincar Aí do meio do ano pro final A professora falou Que ela melhorou muito Essa questão assim de saber Não, eu tenho a hora da atividade Eu tenho que me concentrar nessa atividade Pra depois ter a hora de brincar Ela amadureceu bastante, né? Ela falou Nossa, ela amadureceu muito rápido Nesse primeiro bimestre Que ela entendeu Que não é Não é só brincadeira Que tem que fazer atividade A hora da atividade Tem que fazer Tem que fazer direito Mas fazer de qualquer jeito Pra sair Bom, e a expectativa assim Do tempo, né? Que alívio que é Depois que você vê Que a criança tá adaptada Você ter um tempo Pra você fazer suas coisas Principalmente pra mim, né? Porque você sempre trabalhou Mas eu, como eu ficava em casa Com ela E eu comecei a loja Tendo que trabalhar com ela Junto Pra mim Isso foi um alívio Que você não tem uma noção De ter um tempo pra respirar De fazer as coisas com calma Sabe? De Ah, um dia eu adiantei meu serviço Eu quero sair Quero ir pro shopping Passear Poder voltar a dormir Mais de seis horas, né? Eu voltei a dormir esse ano, gente Nossa Mas agora ela tá em férias escolares Então eu tô passando pela primeira experiência De férias aqui com ela Estou levemente desesperada Pra saber como que vai ser Pensando em mil atividades Que eu possa fazer aqui em casa Hoje, pra gente gravar esse vídeo A Mel tá lá na casa da minha sogra Pra gente dar uma geral aqui em casa Antes do Natal Colocar os vídeos que estavam faltando em dia Mas eu sei que vai ser tenso Sim Né? Vocês sempre me perguntam Se eu deixo a Melissa mexer em celular Em tablet Como que eu faço pra controlar, né? O acesso dela, né? A internet E há pouco tempo a gente conheceu Um aplicativo muito legal Que vai ajudar pra caramba, gente Nessa função de controle, né? De internet É o FunSafe, né? Vou deixar o nome aqui pra vocês Ele te dá um controle absurdo Porque você sabe onde o celular tá, né? Onde a criança tá com o celular Você controla o tempo que a tela vai ficar ligada É, a gente quer que a Melissa use no máximo duas horas por dia Controle total mesmo Então a gente vai lá Coloca lá Programa Programa Duas horas Então é aquilo que ela vai usar Você não precisa nem ficar cronometrando E fora que também Como você criança tá Você consegue colocar também Uma distância Fazer um perímetro, né? Em volta de onde ela tá Tá lá na casa da mãe Eu falo, ó Se sair 500 metros daqui Eu quero que me avise Entendeu? Então Se ela sair de lá Vai me avisar Vai vir uma notificação Isso é legal Até pra crianças um pouco maiores Sei lá Um adolescente Um pré-adolescente Que vai no shopping Com os amiguinhos Pra você saber Será que ele está exatamente no shopping? Então Você tem um controle total Se seu filho tá com o celular Ah, eu vou dormir na casa da minha amiga Outra vou dormir na casa da minha amiga E vamos pra outro lugar Então você vai saber A gente tem essa preocupação com a Mel Mas a nossa maior preocupação É o que ela está vendo, né? E quanto tempo ela passa no celular Apesar da gente ter esse controle já Normalmente no nosso dia a dia Esse aplicativo ajuda pra caramba É, e tem outra coisa Você consegue bloquear aplicativo por aplicativo E até determinar o tempo que vai ficar em cada aplicativo É demais mesmo E essa preocupação é uma preocupação muito válida De nossos pais Porque hoje em dia realmente tem crianças Que a gente vê Que usam excessivamente Essas ferramentas que são boas Que tem benefícios ótimos A Melissa tem joguinhos ali Que são maravilhosos Próprios pra idade dela Mas tem crianças que passam muito tempo O tempo excessivo mesmo Usando o celular Fora todos os perigos, né? Que tem na internet Pessoas mal intencionadas E é bem importante a gente ter esse controle Porque nesse aplicativo A gente pode colocar, por exemplo Palavras-chave Que são suspeitas, por exemplo Que você vai conseguir ver a conversa que a criança tá tendo, né? Isso Se tá tendo no WhatsApp, no Instagram Você consegue ver as mensagens E você consegue colocar a palavra-chave Vamos dizer, sair, né? Pô, se alguém convidar ela pra sair Eu vou querer saber Então eu coloco a palavra-chave sair Sempre que ela digitar sair Ou receber uma mensagem sair Vai vir uma notificação a mais no celular Além das mensagens Vai ter uma notificação, ó Saiu a... Atenção, né? Atenção A palavra suspeita Então... Isso serve pra conteúdos sexuais Pornográficos Sim De suicídio Todos esses problemas Que a gente tá vendo Hoje em dia na internet Esse aplicativo é maravilhoso Pra deixar a gente Um pouco mais tranquilo, né? Sim, porque você controla O que ela vai navegar na internet Você controla os vídeos Que ela vai ver no YouTube Quais aplicativos que ela pode E quais que ela não pode, né? Tudo, tudo a gente tem o controle O tempo de cada aplicativo Eu achei realmente absurdo Sensacional O controle é absurdo Bom, então conheçam esse aplicativo É o FAMSAFE Eu vou deixar o link aqui Desse aplicativo Vai ser o primeiro link Do box de informações Pra vocês clicarem E baixarem esse aplicativo Que é muito legal Fácil de mexer Tudo em português E a FAMSAFE Também tá oferecendo Um cupom de 10% De desconto Pra todo mundo Eu vou deixar o cupom Aqui pra vocês verem Na compra do aplicativo FAMSAFE Que a gente acabou De citar aqui pra vocês Ou também você pode Ganhar 10% de desconto Na compra de qualquer Outro produto Da Wondershare Que é a empresa criadora Do FAMSAFE Bom, e além de baixar O aplicativo A FAMSAFE Tá fazendo uma campanha De Natal super legal Onde todo mundo Tem chance de ganhar Prêmios de graça Então clica no segundo link Pra vocês verem E participarem Também dessa promoção De Natal Uma das coisas Que melhorou muito Também nela Frequentando a escolinha Foi a linguagem Logo de cara Eu lembro Até hoje Que a gente percebeu Que o que Ela evoluiu muito Foi em cantar Musiquinhas Ela não cantava Nenhuma musiquinha completa E depois que ela começou A ir pra escola Que lá na escolinha dela Tem aula de teatro Uma vez por semana Ela canta musiquinhas assim Letras completas Melodias É que no início Antes de ir pra escola Ela só falava O final da frase Da música Não falava nem a última palavra Falava as últimas sílabas Da frase da música Agora ela canta Com a platinha Agora ela canta a música inteira E assim A fala dela A clareza das palavras Desenvolveu demais Ela fala pra caramba Agora ela fala tudo E ela fica ligada Em tudo também Pelo amor de Deus A gente não pode falar nada No carro A gente fala baixinho Que ela tá De orelha em pé A gente pensa Que ela tá distraída Olhando pro nada A brincando Mas ela tá brincando No carro Se a gente fala alguma coisa Ela vai e comenta Porque a gente tá conversando Verdade E isso é bom Porque ela conta também Tudo da escolinha pra gente Uma coisa que todo mundo pergunta Uma dúvida constante É A Melissa começou a ficar mais doente Depois que ela começou A entrar à escola E sim Ela ficou mais doente Mas assim Não tá nem de longe Aquele sofrimento De criança Que tem que ir pro pronto-socorro Toda hora Foi assim Quatro vezes no ano Que ela pegou uma gripe forte Um resfriador Duas dessas vezes Ela teve que tomar Até antibiótico E as outras Uma vez ela teve dor de garganta Dor de ouvido Ela também teve Mas ela não ficou assim Tendo febre toda hora De infecção Não pegou piolho Nada Foi bem tranquilo Assim Lógico Antes ela não tinha nada É que ela nunca tinha Em um hospital Nunca tinha visto Um pronto-socorro na vida Aí esse ano Que ela começou Coincidentemente ou não Ela ficou doente Umas quatro vezes Corrisa Resfriadinha Duas ou três vezes Sempre a gente ouve falar Nossa Dois primeiros meses Vai ficar doente direto Ela demorou mais que dois meses Pra ficar doente a primeira vez Pode ser que um bebezinho Uma criança menorzinha Possa ficar mais doente O fato de ela ter sido amamentada O fato de ela se alimentar super bem O fato da gente também Sempre ter deixado ela ficar no chão Descalça Anticorpos Pegou anticorpos À vontade Então isso ajudou pra caramba também Você achou que ela aprendeu Bastante coisa na escolinha? Ela aprendeu sim Até em pintar Porque antigamente ela Cabe escala de qualquer jeito A gente dá um desenho Ah sim, isso evoluiu pra caramba Agora não Ela se preocupa em pintar Dentro do desenho De usar várias cores Ah, o cabelo vai ser tal cor A calça vai ser tal cor Mais detalhista Antes ela só escolhia a cor E riscava qualquer coisa Eu lembro que um dia Fazia pouco tempo Que ela tava indo pra escolinha Que ela Eu comprei um livrinho da Luna Que tinha aqueles pontilhados Pra gente ir acompanhando E eu não esperava Porque eu nunca tinha ensinado pra ela E aí ela tava lá pintando Eu pensei que ela só tava pintando Ela falou Mamãe, vem aqui Vamo pintar comigo Aí eu comecei a pintar E ela Mamãe, ó Só no pontinho Como se ela estivesse me ensinando Sabe? Acho que é o mesmo Que a professora fazia com ela Ela queria me ensinar E achar aquilo Coisa mais fofinha É engraçado Ela brincando com as bonecas Agora de escolinha Isso Ela brinca de professora Ela põe Ela é professora Aí ela fala Não, não é pra brigar com a amiguinha Não sei o que Ela tipo repete tudo O que acontece Mas uma coisa também É que ela começou Agora que ela tá com quase Quatro aninhos Mais pro final do ano Eu senti que ela Meio que briga Ela tá na imaginação dela Lá brincando com as bonequinhas Tem umas tretas Sim, sempre Ela deve ter umas tretas lá Com as amiguinhas da escola Aí que a gente tava falando Do aprendizado Apesar de eu achar Que ela aprendeu Bastante coisa Eu achei que o principal Que era o que a gente esperava Era que ela aprendesse A socializar A ter contato com outras crianças A ter hierarquia A respeitar A ter horário Isso foi o maior aprendizado dela E além disso Ela teve aprendizado também Porque agora no final do ano A gente recebeu todos os materiais Das coisinhas que ela fez Nas reuniões A gente via também Ela já aprendeu algumas letras Do alfabeto Ela já sabe os números Inclusive ela já sabe até Escrever alguns números O número 1, o 2 Ela já tá aprendendo Mas eu senti Que foi uma coisa muito tranquila Muito leve Não foi uma coisa forçada E era exatamente isso que eu queria Eu não queria uma escola Que forçasse, sabe? Você tem que aprender A fazer seu nome Tem que aprender Não, foi bem tranquilo O principal lá Era brincadeira Era contato com outras crianças Teve o balé também Uma vez por semana Ela fez balé Foi muito legal Ela amava Tinha dias que a gente esquecia De colocar roupinha do balé E ela dava bronca na gente Ela falava Mamãe, você esqueceu De colocar minha roupinha do balé E ficava brava Porque ela teve que dançar balé Com uniforme Como assim? Bom, então agora Que ela já terminou o maternal Já pegamos todo o material dela Se vocês quiserem Depois eu faço um vídeo Mostrando as atividades dela Coisinhas bem fofas Mesmo pra gente Guardar de recordação Quais são as nossas expectativas Pro próximo ano? Que acho que ela vai pro jardim, né? É, o próximo ano A professora já falou Que vai ser mais puxado É Vai ter mais lição de verdade, né? Ah, falar em lição Lição de casa É uma coisa que veio Umas quatro vezes, né? Foi Que era um livrinho Que tinha que ler com ela Pintar um desenho Contar A leitura A família a participar, né? Foi bem legal Não foi nada puxado Foi um por bimestre, né? Então, tranquilíssimo de fazer Não sei como vai ser agora No próximo Acho que vai ter mais coisa, né? Começar a ter mais lição Acho que a gente vai ter que começar A ajudar quase todo dia É Começar a ter lição de casa mesmo Me conta aqui O que você achou Do primeiro Ou do segundo Ou do ano escolar Do seu filho Como é que foi? Ou se você tá na expectativa Seu filho vai começar a escolinha Conta aqui Quais são os seus medos Expectativas Vamos trocar experiências Aqui nos comentários E assistam a playlist Dos outros vídeos De quando a Mel começou Na escolinha Adaptação Material Tem tudo aqui No canal Vou deixar listado aqui Pra vocês, tá bom? Não esqueçam de clicar no link Baixar o aplicativo da Fanceve Aproveitar os 10% de desconto E participar da campanha de Natal Ah, e me sigam também No Instagram Nas redes sociais Eu vou deixar aqui o meu Instagram E o Instagram da Cromossomo Store Que é a minha loja maravilhosa De quadros infantis Tem quadrinhos aqui Da Cromossomo Store Propaganda pra vocês E é isso, pessoal Se vocês quiserem Que o Douglas também Participe de mais vídeos Comenta aqui Douglas, participe de mais vídeos Tá bom? É isso aí Tchau, pessoal Até a próxima Até a próxima A correria de arrumar o lanche, hein? Todo dia ter que pensar no lanchinho É, foi uma maravilha Até abrindo Tinha abrido não, né? Abrido?